O egoísmo causa um efeito devastador, egocentrismo é você pensar em si mesmo, tá? Causa um efeito devastador em todos os relacionamentos. No casamento, por exemplo, faz com que se enxergue o cônjuge como alguém que está ali só para satisfazer necessidades e não para ser amado e cuidado. O mesmo egoísmo faz com que muitos pais enxerguem os filhos como um peso e um problema e queiram logo transferir a responsabilidade de educar para a escola, a igreja e menos para eles. Muitas amizades se rompem porque, egoisticamente, pessoas deixam de investir tempo e energia nos relacionamentos. No ambiente de trabalho, o egocentrismo faz com que os patrões foquem apenas no máximo lucro e que os trabalhadores só queiram trabalhar menos e ganhar mais benefícios. Na mídia, essa praga em nossa cultura se manifesta em expressões do tipo Você merece uma folga hoje. Você precisa deste carro. O importante é...